Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Olha ali ó Você vê como que é as coisas né Esse pedacinho daqui ó Provavelmente ó Algum lugar aqui assim Daí com certeza ele escapou Aí ele se pegou E com o giro do motor né Ele jogou e fincou ali ó Pode ver a marquinha Bem certinha Quase que fica ó Aí o eletricista me ligou Falou ele Arrumou né O curto que tava Tava queimando o fusivo E daí ele ligou Falou olha Furou teu radiador aqui Não sei o que houve Então a hora que ele funcionou O caminhão com certeza Coincidiu dessa peça Quebrar aqui e bater ó Então olha o que que Foi o O causador disso aí Estamos no Gilmar aí Aqui no Castro Tá terminando o caminhão do Henrique Tá carregado pra Gurupi Volkzão aí Não 1600km mais ou menos Gurupi E nós estamos aqui Aí já aproveitei o intercúleo também Dar uma testada no intercúleo aí pra ver Aquele dia já tinha ajeitado né Mas já que tá fora Ó o Gilmar Eita Gilmar Aquele dia que tava fora né Lembra que eu tirei pra consertar Mas já que tá fora Agora eu vou testar Ver se não tá furado né Às vezes de repente Fez um furinho e outro E o radiadorzão tá aí Mas podem olhar pra você ver Como é um radiador bom Não é um radiador ruim né No caso Olha aí Lavada aí o bicho Botar lá Já fica no modelo Positivo Então vamos acompanhando com nós aí O conserto do radiador Já tá no lugar aí o radiador Já foi feito o remendinho O Ronaldo que tá montando pra nós Deu um joinha Ronaldo Tamo aí Aí é nóis Agora é só funcionar lá E ver se vai ficar tudo nos caprichos Já tá montadinho aí pessoal Já tá no lugar O que quebrou foi Eu tenho que trocar Essa capa aqui Na verdade Ela tá bem fixa agora Mas o que aconteceu Ela Com certeza Essa borda aqui Tá faltando um pedacinho também Com certeza Essa borda lá embaixo Tinha alguma trinca E ele tava trabalhando assim E conheci de outro E pegar na hélice Na ponta da hélice A hélice quebrou Esse pedaço quebrou E a hélice impulsionou né Jogou contra o radiador Por isso que furou Fez lá embaixo O furo Vocês não vão conseguir enxergar Porque tudo é bem apertado Deixa eu mostrar Pro lado de cá Quero tentar ver Se consegue Olha lá Lá embaixo Lá na Não vai enxergar Não adianta Mas essa peça Que eu já falei Com o rapaz do radiador Ele vai tentar conseguir Pra mim Que nem Olha o motor Que nem Vai assim Beleza Do jeito que tá ali Nós tiramos Nós tiramos o excesso Lá embaixo Dela Que tava Tripidando Agora não vai pegar Agora não vai pegar mais Só que de repente Também a gente não ia Bom Não ia imaginar Que ia acontecer Isso aí Você não tinha Precavido Antes Esse pedaço Aqui Do parapó Ele tava quebrado Aqui Aí com certeza Ele tripidou E pegou na hélice E a hélice Impulsionou E jogou ali Aí eu cortei Lá Cortei Porque lá Ele ficou firme E aqui Ele ficou firme Também Mais pra cá Tá escuro Pra vocês verem Mas Só pra vocês Terem ideia Daqui É uma coisa Que eu jamais Achei que ia acontecer E aconteceu Normalmente O radiador Fura Né Alguma coisa Que pega Ou a hélice Bate Ou Pedas de pau Alguma coisa Esse aí Foi Aquela fibra Do parapó Também tá com Um vazamentinho Num bico Aqui em cima E eu acho Que é esse aqui Até bati um água Com a mangueira Ali na hora Que eu pus A água Do radiador Esse motor É bem enxuto Não tem vazamento E tá começando A cheirar óleo Ou é esse Ou é esse aqui Tem que levar No bombista Pra trocar Aquela roelinha Né Pode ver aí Que o motor É enxutão Esse motor É bem Foi feito Recente Daí já fiz Uma soldinha No intercooler Aqui em cima Aqui em cima Que tava quebrado O rapaz Soldou também No acabamentinho Dele Esses detalhinhos Que tem que ir ajeitando Tem que pegar E Acertandinho Devagar Tá com vazamentinho Aqui na caixa De direção Esse aí Só em ponta Grossa Pra mexer Daí ele fica Vazandinho Óleo de direção Volte e meia Tem que completar Um pouquinho Mas é tipo coisa Né Que vai trabalhando Assim Mas Lógico Pra não ficar sujo Por estética Tem que ajeitar Também Piu Piu Foi fazer Foi fazer Ele foi dar baixa Na carteira dele Lá no Paranaguá Aí Por isso que ele não Tá me ajudando Mas amanhã Ele já vem embora Ele foi na segunda Pra fazer exame Médico Coisa lá Carretinha Tá aí Tá suja Aí também Fiz o suportinho Aqui que tava Encavalando o molejo Porque depois que Baixou ela Colocava o parafuso E depois que Baixou ela Ela encavalava O molejo No parafuso E ficava no ar Esses eixo Daí tava forçando A ponta das molas Daí eu pedi Pro carrapicho Fazer esse suportinho Pra não Porque se deixar a senha A hora que você manobrar A capela abre Daí como a mola Essa mola Aqui quando a carreta Tava alta Era bem certo Aqui dentro da casinha Então daí Baixou a carreta Daí então O certo Era tirar a mola E cortar ela Todas elas Mas pensa o serviço Ter que desmontar Os dois molejos Tá bom então galera Então ficaram Com o conserto Do radiador E do 35 Deu tudo certo Deu serviço Barbaridade Que eu digo pra vocês Que não é fácil É pesado Tudo Mas deu certo Aí o Ronaldo Deu uma força Sozinho Eu falava pra vocês Que não tira Pode ser que até tire Mas vai enroscando E coisarada Porque você tem que Erguer ele Certo Apoiar ali Pra daí baixar E é pesado E desajeitado De mexer O que que achou Ai 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 Com o piu piu Tá bom Positivo galera Pra quem não é inscrito No canal Deixa o like Deixa o like Se inscreve no canal Pra quem não é inscrito E Deus abençoe Cada um de vocês E positivo Tamo junto Um abraço Fiquem todos com Deus Tchau 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 Tchau